Manos, é o seguinte, como essa semana tem BGS, eu tenho que fazer alguns trampos e tal Hoje é o único dia praticamente que eu vou conseguir streamar Então, eu vou streamar, senhores! Mano, sério, umas 8 horas, sem parar Eu já tô no ar essa hora, eu tô começando essa live às 3 E a meta é ela ir até 11 horas, meia-noite, por aí, meu Deus, é muito tempo de live Pra estrear também o botão de donation lá Então se você quiser apoiar o meu trabalho Você vai ter como agora fazer esse apoio em live stream Aparece uma mensagem e tal, é tudo bem bonitinho o barulhinho de dinheiro assim voando Me deixa rico Porque tá foda, jovens Mas enfim Então, tô lá ao vivo Azul.tv barra patife O link tá aí no topo da descrição, entra lá e assiste E como eu falei, eu tô brincando com a atualização Aliás, o botão tá lá, se você quiser doar, tamo junto Mas se não quiser, cola lá que a live vai ser insana Hoje vão ser muitas horas de live Porque essa semana vai ser foda de fazer live Então se eu fosse você, eu não perdi essa live que vai ser épica Beleza? Vamos ficar o dia inteiro ruxando ranks no Hearthstone Na última live eu pudei do rank 17 pro rank 10 Hoje em 8 horas E eu acredito que talvez a gente chegue no rank 5 A meta é chegar no lendário Esse mês eu acho que dá, jovens Então vamos se dedicar pra que isso aconteça Tô te esperando Beijo Fui Tchau 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 Tchau